Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, a gente vai ver agora o momento que o Radamest tá lá na academia com o Chai conversando e meio que ele descobre a falsidade da dona Márcia Fu, né? Ele raciocina ali junto com o Chai e chega à conclusão de que ela pode ter passado informações da Jaqueline para os crias e ter feito pior, inclusive, né? A gente vai olhar esse momento, já vai deixando aquele like pra ajudar a gente, vou jogar na tela, vamos lá. É a primeira coisa que a Jaque falou. É, eu já tinha falado mesmo que eu ia puxar o Chai se eu tivesse sido a mais votada. Agora, eu não sei como é que eles tinham essa informação. Márcia. Isso é muito bom, cara. Márcia com certeza levou. Eu pensei nela, sabe o que eu pensei? E o que a Márcia deve estar fazendo. Ela se redimida da cagada que ela fez com o Yuri. Bom, isso é muito bom, cara, porque tipo assim, o pessoal lá, não que o que a Márcia fez foi bom, assim, eu já falei aqui diversas vezes. Pisou na bola novamente, não merece mais nem 1% de confiança. O lance é, tipo assim, o engraçado da história é que a Márcia fez isso tantas vezes com todos os seus aliados momentâneos. Ela traiu todos eles, que a galera já sabe que ela pode ter feito isso novamente, né? Me espanta a Jaqueline não ter desconfiado ou algo do tipo e ter pressionado a Márcia nesse sentido. A Márcia, assim, putz, cara, achei que tava indo num bom caminho. Aí fez essa aí pra se redimir com alguém, ela trai a outra. Enfim, é um negócio muito doido, né? A mulher, assim, sabe jogar o jogo, mas só lá dentro. Com o público, ela não joga, então, nesse sentido, não tem chances de ganhar por conta disso, ok? A gente vai seguir acompanhando, deixa aquele seu like e até o próximo vídeo.